É um grande privilégio participar do Ciência para a Vida. É uma pesquisa que começou há dois anos atrás e a questão de três ou quatro semanas a gente conseguiu chegar nesse resultado. Então o que acontece? A gente está com processado de nuggets, processado de hambúrguer, pate, kibe. Então é um produto altamente nutricional, é um peixe do Pantanal, que pode ser um peixe elitizado. Então é nesse ponto que os pesquisadores querem chegar. Então está todo mundo animado aí, aguardando essa novidade, assim como a gente também, aguardando que esse produto chegue de uma forma nacional e nos grandes magazines, nas grandes redes do supermercado. Legenda Adriana Zanotto